Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Em Jeremias capítulo 31, versículo 38, diz assim. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar. Declaro o Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer essa mensagem hoje para você, direcionada a milhares de pessoas que, por causa de um golpe do destino, neste momento está no processo de refazer a sua vida. Principalmente aqueles que tiveram decepções ou perdas na área conjugal. Essa mensagem nos propõe a discutir sobre as consequências do divórcio ou a legalidade ou ilegalidade de um novo casamento. Se você tem dúvidas em relação a isso, que você procure o sacerdote, o padre da sua paróquia, o seu líder espiritual, ou melhor ainda, pergunte a Deus. O que eu quero abordar aqui é sobre a importância de algumas atitudes que você deve tomar antes de recomeçar a sua vida. A palavra de Deus fala sobre arrancar e derrubar, antes de plantar e edificar. Significa que você não pode ficar preso ao passado. Vire a página. Deixe que o Espírito Santo arranque do seu coração toda dor, toda mágoa, que é causada pelas lembranças dolorosas de toda experiência negativa que te trouxeram tristeza ou frustração. Derrube todo argumento contrário na sua mente, que faz com que você seja uma pessoa pessimista. E não consiga enxergar o futuro melhor para você e para a sua família. Remova da sua vida todos os maus hábitos, porque muitas vezes a ruína em que nos encontramos é fruto das nossas próprias escolhas. Elimine do seu convívio pessoas que somente te colocam para baixo. Ande com quem vai acrescentar na sua vida. Valorize você mesmo. Você só será feliz nos seus relacionamentos quando aprender a se amar. O tipo de relação que só te faz sofrer e que não transmite uma paz ao seu coração não pode ser considerada algo bom. Na verdade, muitas mulheres têm se entregado a uma paixão desesperadora em relacionamentos que marcam pela dependência emocional. Eu sei que tem mulheres que são guerreiras como você e tem orado pela família e pelos seus maridos e que sustentam o seu casamento somente com a oração. Continue orando, minha irmã. Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Mas existem mulheres que já ouviram de Deus, que já testificaram no seu coração que não precisa orar mais, porque os maridos já fizeram as escolhas erradas e não vão voltar atrás. Minha irmã, Deus não te abandonou. O Senhor permitiu a destruição e a ruína do seu casamento, mas Ele vai te sustentar juntamente com seus filhos. Ele vai permitir que você reconstrua a sua vida. Deus tem um propósito para você, para a sua família. Eu quero orar por você e com você. Senhor Deus, por intercessão de Santa Rita, patrona dos casais, dos matrimônios, a santa dos impossíveis, interceda por esta mulher, por esta situação de abandono, de traição ou de perda nas famílias e que viram o seu casamento se acabar. Toca na mente e no coração dessa pessoa agora. Oh, Santa Rita, remove as feridas causadas pela decepção que ela teve na vida sentimental. Dê ela forças para continuar sendo uma guerreira, um exemplo na família, para que tenha saúde para cuidar dos filhos e traga sustento a esta casa. Que as portas de emprego não se fechem para ela e não permita que nenhuma sequela espiritual nem emocional ocorra na vida dela nem dos seus filhos. Nós te pedimos, Senhor, por intercessão de Santa Rita, que esta vossa filha possa reconstruir a sua vida. Eu te peço em nome de Jesus por intercessão de Santa Rita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Santa Rita, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Que dessa a bênção de Deus toda morou sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio, por intercessão de Santa Rita, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e que seu dia seja abençoado. Amém. Amém.